É um make, é um make, it's over And I'm back, it's time Primeiro back, ela me mamou Segundo back, nós dois transorro Terceiro back, ela quase gozorro No quarto back, oh Primeiro back, ela me mamou Segundo back, nós dois transorro Terceiro back, ela quase gozorro No quarto back, oh Primeiro back, ela me mamou Segundo back, nós dois transorro Terceiro back, ela me ela quase gozorro No quarto back, oh No primeiro back, já tava fluindo No segundo back, tava acontecendo Quando fervida já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, 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 tava fudendo Quando o primeiro break já tava fluindo, no segundo break tava acontecendo Quando fervida já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido, que faz maluquice pra ela tá risada Fuma um ratinho pra entrar no clima, tu entra na brisa, fica maconhada Ela me mamou, o segundo break, nós dois transorra o terceiro break, ela quase gozouro no quarto back Ela me dá porro Nojo do tempo Nós dois dançamos Ela faze voz Nojo do tempo Ela me dá porro Nojo do tempo Nós dois dançamos Ela faze voz Nojo do tempo E eu posso Para falar Para falar Para falar Para falar Tchau, tchau.